Música Olá, a audiência pública vai discutir a implantação do projeto Família Acolhedora em Mato Grosso. Você vai saber como funciona a proposta nessa edição da TV.Jus, que traz também. Música Servidores de Alta Floresta, Juína e Sinop, aperfeiçoam os conhecimentos para trabalharem com o PJE. A TV.Jus começa agora. Música Projeto Família Acolhedora vai ser tema de audiência pública em Cuiabá. O Poder Judiciário quer ouvir o cidadão antes da implantação do projeto, que tem como principal objetivo humanizar o atendimento às crianças que esperam pela adoção. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso está à frente da organização da audiência pública. O evento, que vai debater sobre a família acolhedora, é aberto para toda a sociedade. Queremos ouvir, queremos saber se estamos no caminho certo, se podemos melhorar a forma de implementação desse projeto. Queremos ouvir as pessoas, todos, especialmente aqueles que compõem a rede de proteção da criança. No dia, na audiência pública, essas pessoas devem se inscrever, existe um prazo delimitado para a sua manifestação. E a manifestação dessas pessoas pode ser através de opiniões, através de sugestões, através de indagações, através de críticas acerca do projeto Família Acolhedora que está sendo implementado pela Corregedoria e a intenção é alastrá-lo para todo o Estado. Mato Grosso conta atualmente com 566 jovens acolhidos em instituições. E vale ressaltar que o projeto Família Acolhedora é diferente da adoção. As famílias recebem as crianças, recebem uma ajuda financeira do município e aí, nesse período, elas cuidam das crianças, enquanto as crianças não vão definitivamente para uma família substituta. Ou, enquanto não retornam, talvez, à família de origem. É um projeto que ameniza as consequências, graves consequências, do acolhimento institucional. O juiz Luiz Otávio Saboia destaca que a audiência pública é só uma das etapas para a implantação do projeto no Estado. O primeiro passo foi o seminário que nós realizamos em maio, trouxemos o doutor Sérgio Cruns. É bem simples, realmente, de acessar. Esse processo de ensaio eletrônico é importantíssimo, até para controle dos próprios processos, né? A distribuição deles, o andamento deles vai ser mais automatizado. E, é claro, a economia de papel, economia de tempo dos servidores. Então, acredito que é de extrema importância mesmo. Lembrando que o PJE vai ser implantado na comarca de Alta Floresta, nesta sexta-feira, 26 de agosto, e em Juína, no dia 30. Já em Sinop, a implantação está prevista para 13 de setembro. E, depois do intervalo, a gente mostra a mudança no sistema de emissão de guias de recolhimento do Funajuris. É um instante só. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o serviço de atendimento imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. Departamento de Controle e Arrecadação e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fazem alteração no sistema de emissão de guias de recolhimento do Funajuris. Veja o que mudou na reportagem de Mara Santos. A alteração é no campo pagante, que atualmente é descrito o nome, e agora, com a atualização, vai ser necessário informar o número do CPF ou CNPJ do pagante. A medida tem como finalidade aperfeiçoar os serviços oferecidos pela Justiça Mato Grossense. Com essa nova modalidade, nós vamos fazer o seguinte, ele vai inserir apenas o CPF. Ele insira o CPF, o sistema busca na receita o nome do pagante e registra na guia. A mudança passa a valer a partir do dia 2 de setembro e, nesta primeira etapa, dos 53 tipos de guias, 20 já vão vir com alteração. A área de acesso ao portal do Tribunal de Justiça já está alterada e prestes a ser liberada pelo setor de tecnologia da informação. Então, o sistema já vai ser bem intuitivo para que a pessoa coloque apenas números. Em caso de dúvida, o usuário pode ligar no setor de controle e arrecadação do TJ pelos telefones que aparecem no vídeo. E a TV.Jus fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho